Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês galera Inazuma e Level Go Strike 2013 Super 11 galera, vamos continuar nossas partidas aqui galera Só lembrando, inscrito foda-elástico, já deixa aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, seja bem-vindo pro canal, se inscreva galera Se já é inscrito, compartilha, dá aquele gostei, curte nossa página no faces E vamos que vamos, deixa nos comentários aí o que vocês estão curtindo aí, qualquer dica, sugestões, elogios e críticas construtivas também são muito bem-vindas aqui galera E dessa vez aqui vamos jogar com o Instituto Imperial vs Colégio Zeus, vamos que vamos aqui galera Vamos que vamos aqui na bagaça, deixa eu ver meu time, o meu time não tem reserva, só tem esses daqui mesmo E vamos no campo aleatório, e do jeito que tá, vamos ver Espero que a partida seja muito boa pra gente, velho, vamos que vamos Se aí cá está Vamos que vamos Beleza, vamos lá Sakuma Boa moleque, vamos Domen Ai ai ai, eu toquei pro Topeduda, é Gojo né, Gojo O cabelinho, o cabelinho de Ema aqui que é o Banjo Ai ai ai, esse aqui, esse aqui é o médico Esse aqui é o médico, é o Sakyama Dá no meio, dá no meio, dá no meio Alguém, alguém dá, alguém dá no meio dele pelo amor de Deus Se não ele ia chutar, ele já ia chutar velho, certeza Boa, vamos lá, vamos lá, vamos, Sakyama, Sakyama, ai, Sakyama o nome dele Que legal, eles ficam usando nossas técnicas né Vamos, vamos Vamos em Atamaru, ah velho, esses caras são muito chatos velho, essas técnicas deles são irritantemente irritantes galera Eles usam e abusam das técnicas velho Dá no meio Vai gordão Ah moleque, vamos ONU Ah, ganhamos irmão Qual é que é? Se tem que ganhar essa bagaça, Joe Boa Vamos lá, Kido É sua chance, Kido Cadê nossos parceiros? Agora Ah moleque Pinguins imperiais Vai, 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 vai Vamos pinguins imperiais, vamos, 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 vamos Ih, lá vem ele Ele defendeu, viado mano Ai, deu ruim Vamos disputar com ele aqui, mas acho que a gente vai perder O Afrod é muito forte mano Tempo Celestial Arregaçou a gente Vai gordão Ai, dá no meio Ah moleque, você não vai chutar não irmão Ah velho, ele ganhou mano Porra, ele ganhou do Banjo mano Qual é que é velho Cara ignorante né mano Boa Vai, que mentira Ah, não vai passar não Afrod Ah mano, de novo mano Ele ganha todas velho, não adianta Tempo Celestial Filha da mãe né velho Ai, 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 deixa não Ah, tá impedido irmão Tá impedido irmão Vamos mandar lá na frente Ah não, é lá na frente cara Cara que é truta Toca, toca, toca Toca Ah velho Sacanagem né mano Rouba Ah, então rouba agora Boa moleque Vai ataro Ai, 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 ai Ah velho Bem, é agora É agora Vamos tentar fazer zona mortal Cadê minha equipe Zona mortal Boa moleque Boa moleque Vamos de zona mortal Agora aguenta parceira Agora aguenta velho Agora aguenta Só falo isso E ai goleirão Moro gigante Ele defendeu minha zona mortal Ah velho Que mentira Que mentira Como que ele defendeu minha zona mortal Ah, esse maluco é chato Vamos lá, é agora Ai, 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 ai Ele só tem técnica de passagem Chupa vermelho Lá vem o Artemis Ai, ai, ai Lá vem o Artemis Lá vem o Artemis de novo Rouba a bola do Artemis Mano, esse maluco é muito chato Rouba a bola do Artemis Ah velho Rouba E vamos lá Ai, ai, ai Deu ruim Chuta Vou chutar daqui mesmo Na boa Boa Ai, nossa mano Ele defende tudo Ele defende tudo Rouba, rouba Ai, vai dar muito ruim pra gente Rouba, mano Dá pra alguém roubar a bola dele Por favor Agora sim, né Meu Deus do céu Vamos lá Na cara do goleiro, velho Na cara do goleiro Ataque dos sem chutes E aí, goleirão Qual é que vai ser? Barreira de tsunami Barreira de tsunami Ah velho, ele defende Ele defende Lógico que ele vai defender A Artemis de novo Mano, esse maluco é muito chato Tá no meio Vai chutar não, irmão Na boa Vai, Kido Boa, Kido Boa, Kido Toca, toca, toca Vai, Sakuma Vai, Sakuma Sai de perto desse maluco Ah, velho Eu não acredito Eu não consigo, velho Deixa não Vai, Kido É agora, irmão Ah, moleque Pinguins imperiais Vamos que vamos, velho Porra Vai que dá, mano Vai que dá, mano O bagulho tenso, velho Caramba A gente consegue, mano A gente vai conseguir Essa bagaça, velho É fogo, né, mano Mas pelo menos Estão diminuindo aí A barrinha dele Ai, ai, ai Boa Ah, velho Esse cara é muito chato, mano Super pisada Dá no meio da Frode, mano Toca, toca, toca Toca lá na frente Boa Ai, ai, corre, corre Vamos tentar invocar Zona mortal, velho Vai, vai, vai Ah, mano Que cara chato, velho Cortou meu barato E eu vou cortar o barato dele agora, velho Caramba, Joe Esse cara é muito chato, velho Vamos, vamos Ainda dá, ainda dá Ainda dá Ainda dá Vamos para a zona mortal Vai, vai, vem alguém perto de mim Aê Boa, moleque Zona mortal Vai, mano Dessa vez a gente tem que fazer esse gol, mano A gente tem que fazer esse gol, mano Esse Poseidon aí é muito chato, mano Esse goleiro deles, velho E... Muro gigante Vai, gol, gol, gol Ah, velho Que saco, mano Mano, ele defende tudo Dá no meio Toca Ai, velho Dá no meio Ah, que falta, mano Onde foi falta? Zero a zero, mano A partir daqui tá tensa, galera Deixa ele cheio, não Ah, que falta, mano Aonde? Boa, Kido Vamos, Kido Vamos tentar o Pinguins Imperiais de novo, mano Tá treta as coisas aqui Ah, velho Eu não acredito, mano Super pisada Velho Eu não acredito, mano Então Vem cá, mano Vamos dar o troco pra ele aqui Boa Cadê? Ai, 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 ai Cadê minha equipe? Ah, velho Ele cansou, mano Ele cansou Vai que dá, mano Vai que dá Ah, velho É, muita zica, né, mano Caramba, galera É muita zica, velho Rouba Rouba, rouba Rouba, rouba, rouba Rouba essa bola dele, mano Vamos, mano Zona mortal, vamos Agora vai dar certo Ai, 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 ai Que zica, galera Que zica, mano E acaba o primeiro tempo, velho Muito tenso, galera Muito tenso, mano Acabou 0x0, velho Mano, esse goleiro Poseidon deles, velho Na boa, o cara é muito, muito chato, galera Muito chato A gente não tem reserva, né Que droga, mano A gente poderia ter pelo menos, sei lá Mas beleza Vamos pro segundo tempo aí E vamos E vamos ver se as coisas vai melhorar pra gente, né, velho Porque, rapaz Tenso pra caramba, mano Vamos lá Beleza, lá vem, lá vem Vamos, Kido Já vamos tentar invocar a zona mortal aqui de primeira, mano Vamos, vamos, vamos Confio, confio que vai, mano Ah, velho O cara cansou, mano Ninguém chegou perto dele, velho Kido Mano, como isso, velho Falta onde? Ah, filho, você não vai passar aqui, não Pô, não é que ele vai, velho Esse maluco é muito chato, mano Beleza, vamos tentar roubar a bola dele aqui agora Vamos, vamos Ai, 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 ai Toca, toca, irmão Só toca Ai, velho Super pisada Filha da mãe Dá no meio Agora vaza Agora vaza, Kido Vamos lá Vamos tentar o Pinguins Imperiais, então Já que não tá dar certo Uma, o outro tem que Ah, é, mano Pinguins Imperiais Velho, tá muito treta, galera Fazer igual nesses caras, mano Muito, muito treta, mano E aí, Poseidon Qual é que é? Muro gigante Ele vem de muro gigante Claro, pra defender, né Deixa não, irmão Vai passar não, velho Você não vai passar não, irmão Boa Mano, mano, não tem nada aqui pra fazer Vamos lá Só tem o level 1 Vou chutar Vou arriscar o chute mesmo Só tem level 1 mesmo Ataque dos sem chutes Velho, que partida disputada, galera Ih, ele quis defender normal E ele defendeu normal, velho É isso mesmo Ah, não, velho Isso é muita humilhação Mano, vamos invocar a zona mortal, velho Por favor, mano Vem alguém perto pra gente invocar A bendita zona mortal Aê Zona mortal Boa, mano E aí, goleirão Moro gigante Mano, faz o gol, velho Faz o gol, mano Porra, tá difícil, galera Tá muito difícil, velho Vai, Kido Já dá no meio, Kido Ai Ele botou tudo Pra gente foi até bom, velho Ai Roda, mano Vamos, Kido Vamos de pinguins imperiais, mano Ah, moleque Nossa Como isso, mano Como que ele foi mais rápido que eu Que mentira, mano Esse Hermes é muito chato, Joe Vamos chutar aqui, mano Só pra gastar O goleiro aí, mano Porque senão a gente não vai conseguir fazer gol, não Vamos tentar na estratégia que a gente fez naquele time de gelo, velho Vamos fazer ele gastando aí Barreira tsunami Lógico que ele vai defender Mas o TP dele vai baixando, galera Boa Sai de perto desses caras, velho Venham perto de mim, mano Ah, moleque Pinguins imperiais Vai que dá, mano Vai que dá, mano Vai que dá, velho Confio em vocês, mano Confio em vocês, mano E aí, goleirão Este muro gigante Ele vai defender, velho Caramba, mano E o TP dele não baixa, mano E o TP dele não baixa, mano É muito grande, mano O TP do cara, velho E agora Sai de perto desses caras Ah, velho Tá de brincadeira, mano Velho, mano E agora É agora, mano É agora Ai, não, não Não, não Galera, tá difícil O bagaço aqui Só lembrando Que os dois times É level 1, tá, galera Eles são Os dois é level 1 Então os dois são muito fracos, velho Então eles são Por isso que eles estão se Equivalendo aqui Vamos roubar aqui Vamos deixar ele chutar, não Boa Ah, não, velho Vamos, mano Ai, fudeu Ferrou, galera Asas celestiais Ferrou muito grande, velho Então vamos usar O nosso mais forte também, galera Presas bestiais Vai, vai, vai Vai, dá Vai, rouba Nossa, tomamos gol, mano Nossa Que zica, velho Porra, galera Agora vai dar muito ruim Pra gente tentar empatar Essa partida, velho É muito fraco o time, mano Vamos, Kido Ah, velho Mano, esse Hermes É muito chato, velho Ele é muito, muito chato, mano Ele não vai chutar, não, irmão Pois não é que ele vai Ferrou, galera Ufa Vamos lá Vamos torcer pra gente defender Com nossas presas bestiais, velho Vai, gengenda Vai, gengenda Vai, 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 vai Confio em você Presas bestiais Vai Boa, moleque Boa, mano Corre dele, mano Não dá, velho Não dá, mano Sartemis também é muito chato, velho Roba Boa, mano Manda lá na frente, velho Manda lá na frente Que a bagaça aqui tá treta Pro nosso lado, mano Toca Sai, sai de perto do Afrod, mano Ah, velho Tá de brincadeira, mano Na boa Agora dá, mano Agora dá, eu confio Não dá pra alguém chegar perto dele Pra gente tentar fazer Essa técnica Hoje ainda, mano Porra, velho Então vamos Pinkman Imperiais Uma não dá Vai a outra Mano Os caras são muito Muito chatos, galera São muito chatos, mano Vai chutar não, irmão Apoio no aqui Vai Flecha Celestial Eu não lembro se o nome Dessa técnica é Flecha Celestial Ou Flecha Divina, galera Agora eu fiquei meio confuso Ajude aí nos comentários, galera Boa agenda Olha a merda que deu Rouba, velho Rouba Ufa, conseguimos Pera, a gente não vai conseguir Fazer um gol nesses caras, velho Muito difícil, mano É agora, velho É agora Ah, velho Quando eu confio Mano Na boa, galera Não dá pra entender, velho Na boa Não é possível, velho Agora vai, mano Agora vai Ah, moleque Zona mortal Mano, a gente tem que ter Pelo menos fazer um gol Pra levar pra prorrogação, galera Galera, se não ferrou Vamos acabar perdendo, velho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos O goleiro tá com o TP todo cheio, mano Muito ruim Deu pra gente agora, velho É, galera Então Nossa, logo duplo, velho Logo duplo Se um não pega o outro Tinha pego Que zica, velho Agora Boa, moleque Roubamos aqui a bagaça Você não vai chutar, não, irmão Mano, eu vou tentar Até o último, velho E empatar esse jogo, mano Vou tentar até o último, velho Ah, velho Na boa, mano Esse Hermes é muito chato, mano Super pisada Agora Nossa Mano, que cara chato, mano Esse Artemis também é muito chato, galera Muito chato esse Artemis, velho Puta, que pariu, mano Sai daqui, vai Vamos roubar logo aqui Caraca, galera Que treta, mano Você é louco, velho Olha, mano E acaba a partida, galera Infelizmente, perdemos de 1 a 0 Isso mesmo, galera Acabamos, perdemos essa partida Mas beleza, né Fazer o quê? Só lembrando, galera Se gostou desse vídeo Dá aquele like, galera Se não é inscrito Se inscreve Se é inscrito Compartilha Curte nossa página no Facebook É isso aí Beleza, valeu Falou Eu fui Tchau 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 Tchau